O papai noel está chegando Ai que show, ele está chegando O papai noel está chegando aqui O papai noel está chegando Olha o Batman aqui Junto com a mamãe noel E o papai noel Que felicidade das crianças Com esse presente aí da Edna Fecha Para as crianças Tony Abençoe Deus meninos para o nosso lar Bate o sino, sino pequenino, sino de Belém Você e Deus meninos para o nosso bem Bate o sino, sino pequenino, cantar, 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 cantar E o papai noel está chegando Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, vai! Vou filmar, peraí! Fala Feliz Natal! Fala Feliz Natal! Fala Feliz Natal! O que mais ficou aí? A gente fala Feliz Natal! Fala Feliz Natal! Fala Feliz Natal! Fala Feliz Natal! Já lhe salve bem! Fala Feliz Natal! Natal! Cadê o Natal? Você quer ver o Papai Noel? Você quer presente? É? O que que você quer ganhar? Quer um cachorrinho? É, a Edna tem um monte Cuidado, o papai é Noel Ele tá vindo? Tá? É Ele tá vindo? I saw you real quick I saw you real quick I saw you real quick Here we go I saw you real quick Here we go Quem gosta de punk? Quem gosta de punk? Quem gosta de punk da Grito? Agora quem gosta de estratégia da Grito? Que delícia! Eu também amo vocês, vocês não têm noção. Eu também amo vocês. Ai, que linda, meu amor! Ai, que linda! Como você chama? A Camila! Faça uma foto para a Camila. Ai, Camila! Ai, Camila! Ai, que linda! Ai, que linda! É a Camila! O que você vai dar para eles, hein? Ai, eles são muito lindos, né? É, olha, é minha vida com criança, né? Fala sério! Amor, amor! Como você chama? Eu! Meu Deus! Ai, que mais uma! Vem cá, meu amor! Vem cá, pega! Sobe aqui! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí! Ai, que linda! Mais uma! Vem cá! Vem cá pertinho! Vem cá! Onde os cabelos? Quem aguenta isso? Quem aguenta esses carinhos? Ai, esses meninos lindos demais! Quem aguenta esses carinhos? Eles estão levantando de calor! Mais uma! Vai dormir aí! Ai, socorro! Ó! É! De novo! Ó! Que isso? Ai, que coisa mais! Que que pode isso? Gente, que lindo! Eu não creio, isso é um coisa bem simples. Ah, isso é um coisa bem simples. Deixa eu ver aí pra falar. Tem que dançar pra ganhar presente, hein? Você acha que é mentira a minha, né? Bate, 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 bate. Tá da hora, tá muito pesadão? Voltando E todo esse caminho fez pó Se eu não me engano, agora vai me deixar só Essa nova onda é curioso do céu Nova brincadeira Vamos inventar Sua batata A batata A batata Ligada A justiça O senhor da TV E com o Qual herói eu quero ser Eu sou o Batman 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 Você é o Batman Eu sou o Batman Eran Este vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar presente Ele vai ganhar Quem deixar bonito vai ganhar prêmio Eu sou o Batman, o Batman, o Batman Eu sou o Batman, o Batman, o Batman Eu sou o Batman, o Batman, o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman, o Batman Eu sou o Batman, o Batman Ele vai ganhar, hein, gente? Eu sou o Batman, o Batman Eu sou o Batman E aí vai ganhar o prêmio! 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 Ela gosta de tirar foto É pra tirar Porro Música